O Bioparque Pantanal também é acessibilidade e inclusão. Confira! Então, foi em busca de inclusão que nós pensamos no projeto Bioparque para Todos, Iguais na Diferença, onde nós pensamos nos detalhes para poder transformar, de fato, o empreendimento num espaço que seja de experiência e de conhecimento para todos. Nós já tínhamos a experiência tátil aqui e agora ela está sendo uma experiência tátil e sensorial, onde as pessoas cegas vão poder sentir através do tato o que é verdadeiramente o nosso Pantanal, o nosso bioma e também aquilo que a gente tem dentro dos nossos tanques. E essa experiência de visitar o Bioparque com audiodescrição, com as tecnologias assistivas, com libras, é fantástico para as pessoas com deficiência. E Mato Grosso do Sul, assim, é exemplo para todo o Brasil e para o mundo, acessibilidade para todas as pessoas. Aí eu vim aqui ter mais uma experiência, né, de conhecer a questão dos bichos ali, né, conhecer, tocar neles, né, que para mim foi uma experiência única, né. Conhece algum deficiente visual que queira conhecer o Bioparque Pantanal? Mande esse vídeo para ele! Governo de Mato Grosso do Sul. Inclusão e acessibilidade para todos. Governo de Mato Grosso do Sul. Inclusão e acessibilidade para todos nós. Segura a sua história! nement canina. Ensobe o Tiago ou commence.. .. Legenda Adriana Zanotto